Sim, 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 voltamos com o Granalizando ao Vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul, aqui pelo SBTRS. Direto, que o Dele, como é que está a participação dos nossos amigos aí pelo Facebook? Muito legal, uma galera de Dom Pedrito, Monte Negro, Itaqui, São Lourenço, Caxias do Sul, Vacaria, o interior inteiro do estado conosco e muita gente também saudando, dando as boas-vindas para o nosso novo integrante, o Mano Chains, aqui conosco. Que beleza. Lucas, vamos, como é que está o Inter? Cara, aqui felizmente não dá para ler a timeline aqui das menções, então tem o meu xará aqui, o Lucas Petri, o Fazendinha, a Tayane, Guilherme, Sabrina Soares, Arthur, Eduarda, cara, não dá para contar o número de participações. Uma galera, uma galera. Pressionante. Que beleza. Mano, o que tu quer falar sobre o Inter amanhã para fechar? Ah, sim. Cara, eu quero falar até a minha promessa, se tu deixar agora, entendeu? Ah, meu amor. Os caras já me cortam, porque estão com medo da convicção do Colorado em ser tricampeão do Libertadores. O negócio é o seguinte, eu sempre fui um símbolo sexual. É verdade. Pô, né? Um grande símbolo. Passei o rodo geral, agora estou casado, pai de família, aquela coisa. Daí eu pensei assim, pô, eu não quero ser só um rostinho bonito, eu quero mostrar que eu tenho conteúdo. E esse conteúdo se expandiu de uma maneira, porque a melhor coisa que tem que eu dele é o auto-bullying, né? Porque daí assim, os caras não vão ficar, pá, mano, Chase, como tu tá gordo, não sei o que, bebê, te liga, o que tu tá fazendo? E a TV eu faço porque a gente fica aí, Danel, com as proporções, né? Medos favorecidas. Então, eu quero dizer o seguinte, o Inter vai ser tricampeão do Libertadores e eu vou voltar a ser símbolo sexual. Vamos fazer uma medida certa aqui, Danel, analisando, eu vou voltar a ser magro e vou começar a pagar agora. Pera, mas sabe quantos quilos tu tem e quantos tu quer chegar. Bah, não sei quantos quilos eu tenho, né, cara. Ah, a gente vai fazer isso, vamos gravar. Chega uma hora na vida que o cara pensa assim, bah, não vou mais ter uma relação direta com a balança, né? A minha DR com a balança foi muito intensa, assim, então eu não sei. A gente pode trazer uma balança semana que vem e ver isso aí, mas eu vou voltar a ser magro, voltar a ser um cara, entendeu, elegante, assim. Tá, se tu quer voltar a ser magro? Não, cara, eu não quero. O Inter vai ser campeão do Libertadores. Não, escolhe aí, escolhe outra coisa. Não, e eu vou... Se tu quer atribuir isso ao tricampeonato do Inter? Cara, eu vou me incomodar nos meus shows, eu vou me incomodar em casa, entendeu, né? As fãs, vai ser aquela coisa, aquela loucura, assim, entendeu? Então, eu não quero, velho, mas pelo Inter eu vou fazer isso, pelos meus filhos, pra eu ter uma vida saudável e tudo. Então é o seguinte, ó, medida certa com o Manu Chains, aqui no Granalizando, entendeu? Pra voltar a ser um cara elegante. Antes da medida certa, vamos encerrar o programa e é o seguinte, cara. Aqui no Granalizando, aqui no SBT, a gente não dá ovada, nem... Olha aí, rapaz. A gente não dá ovada, nem... Tem que batizar, né? Nem ovo, nem farinha, nem nada. Não tô me pagando tanto assim. Não, para aí. A gente não dá ovada, nem... Aqui a gente não dá ovada, nem farinha. Aqui a gente dá a torta na cara, tipo, passa ou repassa. Sério? Eu vou te fazer uma pergunta, passa ou repassa. Se tu errar a pergunta, eu vou ter que te dar uma tortada na cara. Não fui eu. Tá? Não fui eu. Quantas vezes o Internacional caiu pra segunda divisão? Não vou nem responder essa, né, velho? Não existe essa possibilidade. Quantas vezes, mano? O crime nunca vai acontecer com a Academia do Povo. Isso aí nunca vai ter resposta. Resposta errada, já caiu pela FIFA, porque não pagou o Silas. Peraí, 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 peraí. Isso aí não vai ficar assim. Isso aí não vai ficar assim. Pronto, torta na cara, Style. É assim que a gente começa. Valeu, valeu. Vamos no câmera também? Vamos no câmera também. Vamos na produção, vamos na produção. O Lucas é um método sexual do programa. Não quer se sujar, mas se sujar também, meu velho. Tamo junto. Galera, sabe que vem tamo de volta aí. Vai, como é que eu vou começar o meu regime com açúcar, velho? Chama o Chaves. Chaves, Chaves. Bota o Chaves aí. Chama o Chaves aí, galera. Muito boa tarde, muito obrigado pela audiência de todos aí. Tamo junto. Gente, quem é assim? Tchau, tchau.